Música 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 Me sinto mais pena, de vigor nas penas Me sinto tanto do mal, o tempo que passa Que lindo o maio, bem o maio E aquece o presente, sobe o céu, o céu, sinta Vem, já de guia, com raiva do céu E o pé no papo vem, com o mundo que guia Aquece o presente, sobe o café, com o mundo que guia